Oi, oi, tudo bem? Só um minutinho, tá bom? Ah, você veio, você cadastra pro estágio? Ai, que legal! E de que faculdade você é? Ah, legal! Qual semestre você está cursando? Ok, tá bom. Bom, então eu vou precisar dos seus documentos, tá? Por enquanto eu vou precisar somente do RG e do CBF, por favor. Estou com você? Ok. RG? Bom, então eu vou abrir uma página aqui pra você no nosso banco de dados, tá? Só um minutinho, tá bom? Pronto. Ah, e qual é a sua disponibilidade de horário? Uhum, tá bom. E qual é o horário que você estuda? Ah, sim. Mas aí você prefere somente de manhã. Tá bom? Eu preciso perguntar esses detalhes, porque quando a empresa chama pra entrevista, eu preciso passar pra eles esses dados, tá bom? Tá? Então é por isso que você vai ter que preencher uma ficha, e nela tem bastante perguntas específicas, pra que a empresa não tenha dúvidas na hora de chamar. Porque daí eles já chamam direto pra entrevista, tá bom? Bom, então eu vou pegar aqui a ficha pra que você preencha pra mim, tudo bem? E aí, todo bem. Então, vamos lá. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Tchau, tchau. Bom, então a ficha que você terá que preencher pra mim é essa daqui. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Aqui a caneta. Então pode preencher. Enquanto isso, eu vou completando seus dados dos documentos aqui. Faz um pouco de dados, ok? Ok. Oi, alguma dúvida? Deixa eu ver. Isso aí é o seu telefone mesmo, tá? Aí você pode colocar o telefone fixo. Embaixo você pode colocar o celular. Não tem fixo? Ah, não. Não tem problema. Isso, isso mesmo. Não tem problema. Depois que você terminar de preencher, eu vou dar uma olhadinha aqui na nossa agenda. Pra ver se tem alguma empresa que tá procurando alguém que tenha o seu perfil, tá bom? Já já, tomou uma olhadinha. Só vou terminar de preencher aqui e esperar você terminar a sua ficha, tá? Pronto, terminou. Deixa eu ver. Ok. Pronto. Pronto. Tchau, tchau, tchau. Tá tudo certinho. Agora eu vou dar uma olhadinha na nossa agenda, porque se tiver alguma empresa procurando, aí você já vem fazer o teste, né? Então eu vou olhar aqui pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou colocar um cartãozinho nosso anexado, tá? Tiqui, 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 tiqui. Você quer que eu anote o horário da sua entrevista nessa folha para você não esquecer? Estou aqui. Pronto, vou colocar aqui, tudo que seu estado Nós podemos читar esse computador, tá? É, vai ser uma entrevista e os testes vão começar em outro dia, porque nesse dia 7 eles só vão fazer a seleção dos candidatos e eles pediram candidatos que fazem o seu curso e qual área que você tem interesse. Depois que eu achei legal a gente falar, porque aí você já vem nessa primeira seleção, ok? Bom, eu já vou mandar para a empresa então um e-mail com os seus dados para agilizar o processo, porque quando eles vêm, na verdade, eles gostam que a gente já deixe certinho todos os dados dos candidatos, tá? Você tem alguma dúvida quanto ao processo? Isso, assim que alguma empresa se interessar pelo seu perfil, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Pelo telefone que você anotou naquela fichinha que você deixou comigo, tá? Isso, é assim mesmo. Bom, então eu vou devolver os seus documentos agora, tá? Já estava me esquecendo. Qualquer dúvida você pode me ligar, tá bom? Então tá. Até dia 7. Tchau. Tchau. Tchau.